Oi gente, tudo bem? Vim gravar mais um vídeo pra vocês aqui em Ubatuba. Ah, Lelê. Hoje é quarta-feira, dia 4 de maio. A Helena comendo banana? Eu vim gravar mais um vídeo pra família Trippi. Pra quem não me conhece, meu nome é Nath. E família Trippi é a minha família e eu gravo vídeos do nosso dia-a-dia. Mãe, é o passarinho, mãe. Passarinho, Helena. E também um pouquinho aqui de Ubatuba. E hoje tá chovendo. A gente veio aqui nem seada, dá uma olhadinha, vê como é que tá por aqui. Hoje tá fazendo 24 graus aqui em Ubatuba. E tá o dia todo assim, bem nublado, caindo nessa chuva. Mas não um chuvão não, uma chuva média. Se for novo por aqui, já se inscreve aí no canal, tá bom, gente? Deixa um joinha e ajuda aí o canal a crescer. Vou mostrar um pouquinho aqui da praia, da enseada. Não tem onda. Tem umas ondas bem pequenininhas, tem até uns meninos ali. Mas não tá muito grande, não. É a onda. A onda. A onda. A onda, filha. Vamos mostrar a onda pro pessoal? Vamos? Aí, pessoal, ó. Bem fraquinhas, ondas. Bem devagar. E, ó, a praia é vazia, 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 galera. Tem praticamente ninguém. Tem uns pombos ali. E uns meninos ali, ó. Vou dar umzinho aqui, ó. Vendo? Só que eles são pequenininhos, então qualquer marolinha empurra eles, entendeu? E, Lelê? Não é um buraco. Um buraco, Helena? Vou fazer um buraco. Vou mostrar um menino ali. Não deu. Vai vir. Nossa! Que legal, Helena. Pessoal, agora a gente vê que dá um pulinho aqui na Toninhas. Vou mostrar um pouquinho de como trabalhar aqui. Chegar ali, gente. Vai ter um tapa da mão. Vai ter um tapa da mão. Vai ter um tapa da mão. A barca bem ajudada. Pessoal, as ondas estão bem fortes aqui na Toninha. Elas não estão muito grandes, mas elas estão bem fortes. Elas estão acendidas aqui, ó. Chegando até aqui em cima, ó. A praia vazia, vazia. E as ondas estão bem fortes. E as ondas estão bem fortes. Praia Vazia Vamos aqui agora no Almirante, entre Praia Grande e Toninhas E aqui na Praia Grande tem surfista na água Aqui tem surfista na água Na Praia Grande sempre tem, né? Sempre tem E dá pra ver porque tá bem, mas tem umas pessoas bem aqui assim, ó Pessoal, agora é 5h10, mais ou menos Agora a gente tá indo embora Tô engrossada a chuva E hoje a gente não vai rolar surf não O surfista não gostou das ondas não Tô indo embora A gente passou na Seada, Toninhas e Praia Grande Praia Grande tinha bastante surfista Mas... Eles tão bem longeão, sabe? Tem que esperar entrar a série também É isso aí Mas aí filmei um pouquinho aí De como que tá o Batuba Que tá o tempo por aqui E também Como que tão aí As praias Beleza, pessoal? Um grande abraço pra todo mundo aí E até o próximo vídeo